Música O By Society de hoje começa parabenizando o Murilo que completou 5 aninhos. Ele recebe os parabéns da sua mãe Bruna, de seu pai Marcelo, dos tios, avós e todos os familiares e amiguinhos. Que Deus o abençoe sempre! Olha que gracinha a Eloise que está completando os 5 aninhos. Ela recebe o carinho da sua avó Kelly, do avô Nico, do tio Eduardo e todos os familiares. A Fátima Soares comemorou o aniversário e ganha o carinho do marido Francisco, da filha Kelly, do genro Daniel Marcon e todos os amigos. Muita luz, paz e felicidades! Que Deus a abençoe! O Kaique fez um aninho e recebe os parabéns da mamãe Graziele, dos avós Rita e William, do papai Daniel e todos os familiares. Mais parabéns para o João, que celebrou mais um ano de vida ao lado da esposa, das filhas, das netas, do genro. Que Deus o ilumine sempre! Felicidades! Parabéns e muitas e muitas felicidades para o Fábio. Ele recebe o carinho da esposa Alessandra e de todos os seus amigos. Paz, saúde e sucesso e alegrias para Camille, que fica mais velhinha nesta semana. Ela recebe o carinho de todos os familiares e amigos. Parabéns! E nos destaques do fotógrafo do paparazzi, hoje nós temos as fotos do casamento da Larissa e do Neto, que se uniram em uma bonita cerimônia na Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, no dia 28 de novembro. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida Do paparazzi, eu sou em fotos, esse é seu lugar Do paparazzi, do paparazzi, do paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Tchau! Tchau! Tchau!